Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de porcentagem. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Dois aumentos sucessivos, um de 30% e outro de 40%, equivale a um aumento de... E aí temos as alternativas. A grande pegadinha nessa questão é o seguinte. A pessoa lê e fala, poxa, aumentou 30% e depois aumentou 40%, então vai equivaler a um aumento só de 70%, porque é só somar 30% com 40%. Mas não é isso. Porque são dois aumentos sucessivos. Aumenta uma coisa e depois o próximo aumento é em cima daquele que já aumentou. Olha só, para ficar mais fácil, vamos pensar em um valor. 100 reais. Show? Porcentagem, 100%, 100 reais. Deixa eu anotar aqui. 100. A gente sabe que primeiro vai aumentar 30%. Vai aumentar 30% em cima dos 100 reais. Então, olha só. 100 reais vai aumentar 30%. Vai ficar 30% a mais. Porcentagem, a base é sempre 100%. Então, se vai aumentar 30%, a gente pode multiplicar por 100 mais 30%. Olha lá, 130%. Tranquilo? Quanto que dá essa conta super difícil aí? Olha só. 100 dividindo os 100, multiplicando aqui em cima. Corta. 130. Isso é óbvio, né? Depois, vai ter um outro aumento de 40% em cima desses 130, não mais dos 100. Então, eu vou colocar aqui, 130 vezes, se aumentou 40%, eu posso multiplicar, para descobrir o valor final, por 40% mais 100%, que está aumentando isso, 140%. Quanto que vai dar isso aí? Zero embaixo, zero em cima. Zero embaixo, zero em cima. Pensa comigo. Ficou 13 vezes 14, né? 13 vezes 14 é a mesma coisa que 13 vezes 13, mais 13. Então, 13 vezes 13 é 169, mais 13, 9 mais 3 dá 12, sobe 1. E aí, eu vou ter 6 mais 1 do 13 e mais 1 que subiu, que dá 8, com 1, 182. O que significa isso? O valor, que inicialmente era 100, agora está em 182. Aumentou quanto, então? Um aumento só poderia ser de 82%. E aí, alternativa D. Se você caiu na pegadinha, ou se você fez certinho aqui, fala comigo aí nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhos e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.